Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um livro do Paulo Freire, que ele foi publicado em 93. Foi o último livro que o Paulo Freire publicou. E é um livro que eu gosto muito, porque é um livro onde o Paulo conversa diretamente com a gente que é professor, que é o professor Assim e Tia Não. E esse livro é um livro que eu gosto muito, particularmente. É um livro que mudou um pouco a minha concepção dessa questão de vocação. Nem, na verdade, foi ser chamada de tia. Até então, não me causava nenhum desconforto. Mas, depois que você faz a leitura desse livro e que você tem uma reflexão crítica, você passa a se sentir desconfortável sendo chamada de tia, porque você entende o que perpassa nesse termo, ou o que ele pode indicar, na verdade. A temática desse livro é basicamente sobre valorização dos professores. O livro é formado em três blocos, com dez cartas para os professores. Então, cada carta tem um tema específico, onde ele trata de diversos assuntos relacionados à prática didática, ou à nossa relação com a escola e à nossa relação com o aluno. Então, o primeiro ponto que é tocado nesse livro é a questão de ser chamada de tia, não desmerecendo essa figura, que é uma figura importante, mas que a figura da tia é uma figura de parentesco. Uma professora é uma professora, ela é formada, tem formação acadêmica, e é uma profissão que tem direitos. Tem direitos. Então, o Paulo coloca que quando a gente é chamado de tia na escola, na verdade, a gente está reduzindo a nossa profissão de ensinar. Eu sei que vão chegar muitas pessoas e vão dizer que não se incomodam de serem chamadas de tia, até porque esse termo é um termo que está muito solidificado, está muito cristalizado na escola. Eu ainda me chamo de tia, eu ainda chamo as professoras da minha equipe de tia algumas vezes, eu ainda uso esse termo, mas eu entendo que esse termo está imbuído de uma questão que é muito importante, que o Paulo até chama de armadilha ideológica, que é essa tentar reduzir a nossa figura a uma figura de parentesco. A nossa figura profissional, a nossa figura que é uma figura tão importante, quando a gente é chamado de tia, na verdade, a gente está reforçando essa questão da opressão, a gente está reforçando essa questão de redução da nossa profissão. Então, para o Paulo aqui nesse livro, ensinar pressupõe amorosidade, criatividade e competência científica. A tia, ela não tem nada disso, a tia é doce, ela é amável, ela é condescendente, ela é conivente, a tia não faz greve, a tia não pede aumento de salário, para a tia está sempre tudo bem, desde que não a incomode, desde que não a tire daquele lugar de parentesco, cuja responsabilidade é apenas cuidar da criança. Ela não é ensinar a criança. Por isso que muitas das vezes eu tenho vários diálogos com os pais de que nós não somos, embora sejamos pedagogos, não somos cuidadores de crianças. Nós somos professores, nós somos educadores, nós somos ensinantes. O que o Paulo propõe nesse livro é que a gente não caia nessa armadilha ideológica e que isso faça reduzir a nossa capacidade de luta, a nossa capacidade científica, a nossa capacidade de estudo, a nossa capacidade de entender exatamente o que a minoria dominante quer. Quer reduzir a nossa importância porque eles sabem, todos sabem, inclusive nós também sabemos que a educação é capaz de mudar consciências e mudando consciência a gente consegue alcançar um nível de transformação onde as pessoas não vão ser mais cabrestos, gente. Onde as pessoas vão ler, vão ler não somente a leitura do mundo, mas vão ler também o que está escrito e como diz muito bem um poeta, não sei se é o Seu José Paz, ele fala que só basta aprender a ler, porque tudo está escrito. Então, essa ideologia da passividade é uma coisa que ele alerta a gente para a gente poder ficar, para a gente não se sentir confortável dentro dessa posição de ser chamado de tia. Ser educador é ter comprometimento, é ter amorosidade, é ter ousadia, tanto é que o nome do livro tem essa categoria, cartas para quem ousa ensinar, professora Cintia não, cartas para quem ousa ensinar, e a ousadia faz parte da nossa relação com o ensino. Tem uma outra coisa muito bonita nesse livro também, que eu gosto muito, é da gente pensar que o querer bem, o querer bem que a gente tem aos nossos alunos, ou à escola, ela não pode deixar de passar também pela conscientização e pela reflexão sobre o ato de ensinar. Então, basicamente, esse é o gancho do livro, que a gente evite uma compreensão distorcida da nossa profissão, que a gente não se deixe ocultar, que a gente não deixe ocultar que a nossa profissão é relevante, e principalmente de que há uma ideologia presente nessa falsa identificação do professor com a tia. Então, o professor Cintia não é basicamente essa temática, é uma temática de valorização do professor. Seria muito interessante que vocês pudessem ler, porque realmente é um livro muito importante, leva a gente realmente à reflexão, leva a gente a um desconforto, e o desconforto leva a gente a pensar que tem que mudar alguma coisa. A outra coisa que tem nesse livro, como eu falei, são as cartas, e tem uma carta que ele fala que a pessoa que não tem vocação para o magistério, ela não deve ser professor. Como ele disse lá na Pedagogia da Autonomia, a educação não é bico. Então, aquelas pessoas que vão ser professores porque não havia nenhuma outra possibilidade de cursar um outro curso. Então, ele é bastante crítico com relação a isso, e isso é uma crítica também que eu faço. Eu penso que os professores que não têm vocação para poder estar na escola são um perigo para a escola, porque como assim você vai ser professor porque você não tinha outra opção. Não, você tinha outra opção. Geralmente, os sujeitos, os indivíduos que dizem que foram ser professores porque não tinham outra opção, com certeza devem achar que ser professor é fácil. que é somente chegar na sala e dar aula e distribuir conteúdo, ator ter direito como na educação bancária, não tem uma relação dialógica com aluno, não tem uma relação de rigor científico com a própria educação, com a sua vocação, com o ato de ensinar. Então, gente, eu acredito que essas são pessoas muito perigosas de estarem na educação, porque são pessoas que não pensam na educação, são pessoas que não têm responsabilidade, são pessoas que não têm seriedade, são pessoas que não têm comprometimento com a democracia, com a liberdade, com a ética, e, principalmente, com o poder que a educação tem de transformar as pessoas e, assim, transformar o mundo. Esse livro tem em PDF na internet e você também, obviamente, consegue ele numa livraria, porque é sempre muito bom ter o livro. Os meus livros do Paulo estão todos na outra casa, infelizmente não estava com eles aqui, mas foi bom fazer esse revival desse livro. E deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui para poder falar. Ah, sim, isso é importante. Antes de terminar, o Paulo fala que o analfabetismo é uma violência, uma violência contra o indivíduo, uma violência contra homens e mulheres, que são impedidos de lerem o mundo e lerem o mundo escrito. E, quando eles são impedidos de lerem o mundo escrito, eles não conseguem refletir sobre a sua condição, eles não conseguem se conscientizar sobre a sua condição. Então, é uma violência muito grande. porque até na Declaração dos Direitos Humanos, a educação é um direito de todos. Então, todos têm o direito de lerem o mundo escrito. Fica a reflexão, ser chamado de tia por um aluno é pedagógico? Tem diferença na sua vida? Não tem diferença na sua vida? O que você pensa sobre isso? É somente refletindo que a gente pode mudar as coisas, é somente refletindo principalmente que a gente pode mudar a nossa prática, é que a gente pode melhorar enquanto pessoa e também enquanto profissional. Um beijo para vocês e até amanhã com a Pedagogia da Esperança. Tá bom? Tchau!